Olha só, turma! Nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E aí, nessa aula de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre... Olha, uma pergunta! De onde vem a urina? Hum... Eu tenho certeza aí que muitas pessoas podem já ter feito esta pergunta, não é? Para si ou para alguém. De onde é que vem a urina? Como é que ela é formada dentro do nosso corpo? Por que ela é formada? O que acontece? A gente fala tanto da importância em ingerir água e por que o nosso corpo coloca esse líquido para fora? A gente vai observar aí, ó, toda a complexidade, né? Desse processo. Parece aí muito difícil. Realmente aí exigem muitos processos para chegar até a urina. Processos importantes para o nosso corpo. Mas a gente vai ver que é fácil de entender, não é? De compreender o passo a passo aí por onde a urina aí vai ser formada, né? Vai ser produzida e depois aí colocada para fora do nosso corpo através aí do nosso sistema urinário. A gente já vem estudando aí outros sistemas que fazem parte aí também do nosso corpo. processando aí vários acontecimentos com os alimentos, não é? A gente já tratou aí de algum sistema e o sistema digestório. E a gente vai estudar agora sobre outro sistema também importante para a nossa vida, para o funcionamento do nosso corpo, que é o sistema urinário. Vamos lá conhecer? Para começar, para colocar aí essa imagem. Acho que é uma imagem bem comum, não é? Acontecem aí na maioria das casas das pessoas, principalmente aqui no Brasil, mas acontece aí no mundo todo. Já que o café é uma bebida aí universal, né? Muitas pessoas bebem café dos mais diversos tipos. E utilizam aí na maior parte do processo, a não ser que seja um café solúvel, né? Ou que seja aí feito nas máquinas aí tecnológicas que apareceram ultimamente. Mas aí existe esse processo que a própria colocou a imagem para representar. Que é o processo onde o café é coado, né? Acontece aí o quê? Uma filtração. A pessoa que está preparando o café aí coloca o pó de café, não é? O filtro, coloca água quente. E aí esse processo aí de filtração vai fazer com que lá embaixo na xícara, nesse caso aí na xícara, mas algumas vezes na garrafa, apareça aí o café, né? Já finalizado. Misturado aí a água com o pó. E aí separado através desse filtro, transformado no café. E aí você sabe o que é filtração. A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas que apresentam uma substância não dissolvida. É importante a gente lembrar um pouquinho aí da variedade de materiais que a gente tem à nossa volta. A gente já observou, né? Em outras aulas aí, estudamos, sobre como os materiais são variados e como eles possuem características diferentes. Quando a gente fala em separação de misturas, a gente observa que existem várias formas de separar uma mistura. E principalmente aí as misturas heterogêneas, que são aquelas misturas onde a gente consegue visualizar as substâncias que estão juntas. Que no caso aí, por exemplo, da água e do óleo, né? Aí o pó de café e o café, em um certo momento, a gente não consegue identificar. Eles não estão ali misturados. Mas depois de passar um tempo, a gente percebe que eles vão ocupar espaços diferentes, porque possuem aí, lembra aí, densidades diferentes. Estão lembrados desse assunto também? Então, aí nesse processo aí, onde as substâncias se juntam para formar outros compostos, não é? Elas podem ser, depois de juntas, separadas. E um processo aí de separação é a filtração. Onde a gente coloca ali um equipamento, né? Pode ser um filtro de papel, um filtro de tecido, ou de um outro material, que vai fazer com que as substâncias sejam separadas. Pode ser, por exemplo, substâncias que são separadas, substâncias sólidas, de substâncias gasosas, ou então sólidas de líquidas. Então, depende aí do que a gente tem misturado. A Pró colocou aqui alguns exemplos para ilustrar de como esse processo de filtração, ele está presente aí em atividades que a gente desenvolve em nosso dia a dia. Aí tem ali a peneira, né? Fazendo a filtração de um suco. O filtro de cerâmica aí, tão comum em muitas residências, né? Mais antigamente, hoje em dia nem tanto, mas ainda existe. Que faz o processo aí de filtração da água para que ela se torne apta, né? Se torne boa, né? Para que a gente beba. Então, ele retira aí resíduos que não fazem bem para a nossa saúde, torna a água limpa. O próprio objeto aí é chamado de filtro. E ali o processo de preparação do café, onde também se utiliza um filtro, não é? Para, na mistura da água com pó de café, se resultar depois no café já colado, sem esse pó junto, né? Mas aí você sabia que existe uma filtração acontecendo dentro do nosso corpo? Pois é. Será que acontece alguma filtração em nosso corpo? Sim, acontece sim. Acontece lá quando você faz o suco, quando couca o café, quando usa aquele filtro de cerâmica. Mas existe um processo de filtração acontecendo aí no corpo de todos nós. E ele é realizado por esses órgãos que a Pró colocou aí em destaque na imagem. Então, vendo que estão aí em vermelho, desenhado também o contorno em amarelo, que são os rins. E isso mesmo, os rins são os filtros, né? Existentes aí no corpo das pessoas. E os rins filtram o quê, Pró? Os rins filtram o nosso sangue. E fazem com que o nosso sangue seja aí separado de substâncias que não vão fazer bem para o nosso corpo, devolvidos ao nosso corpo de uma forma limpa, né? Pura, onde aquelas substâncias que não fazem bem são retiradas e são depois colocadas para fora do nosso corpo. É o que a gente vai estudar agora com mais detalhes, né? Esse processo que a Pró descreveu aí resumidamente é justamente a produção da urina. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Quando falamos sobre o sistema digestório, vimos como o alimento é ingerido, mas nem tudo o que ingerimos pode ser absorvido pelo nosso corpo e alguns resíduos devem ser postos para fora. Ação como o sistema digestório coloca para fora aquilo que não conseguiu digerir em forma de fezes. O sistema urinário lida diretamente com outra parte dos resíduos e os espele na urina. Vamos ver como isso acontece. O sistema urinário é responsável por filtrar e eliminar substâncias que podem ser tóxicas para o nosso organismo. Os seus principais órgãos são os rins e a bexiga. Claro que não é esse tipo de bexiga. Estou falando da bexiga urinária. Nosso corpo possui dois rins que ficam localizados no nosso dorso, na parte de trás do abdômen, e eles têm a função de filtrar o sangue que recebem. A filtragem é feita da seguinte forma. Os rins são órgãos com muitas artérias que vão se ramificando. Isso quer dizer que vão se dividindo como se fossem galhos que se separam em galhos menores até ficarem bem fininhos. Assim funcionam as artérias dos rins, que são chamadas de artérias renais. Se dividem em artérias menores, que chamamos de arteríolas. O líquido com os resíduos vai para a bexiga urinária, que acumula uma certa quantidade até que seja despejado. Este líquido com o resíduo é chamado de urina, mas também é conhecido como xixi. É importante lembrar que para que os rins filtrem direitinho nosso sangue, temos que tomar uma boa quantidade de água ao longo do dia. Sem ela, nossos rins podem acumular resíduos que vão fazer muito mal para a nossa saúde, por isso tomem bastante água. Por ora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, quer me ajudar? Vimos aí no vídeo, então, como esse processo acontece, quais são os órgãos que participam aí do nosso sistema urinário e de como é importante que esse processo aconteça. Porque essa filtração do nosso sangue faz com que aí a separação daquilo que não é útil, daquilo que não é bom para o nosso corpo, seja separado do nosso sangue e colocado para fora do nosso corpo através da urina. Isso mesmo. A urina e o xixi, não é popularmente conhecido como xixi, é justamente aquilo que não serviu para o nosso sangue, né? Não serviu para o nosso corpo, que é filtrado aí pelos rins e aí está sendo colocado para fora. Então, nosso sistema urinário, ou também chamado em alguns momentos de aparelho urinário, é responsável pela produção e eliminação da urina. Possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no nosso organismo. O sistema urinário é composto por dois rins e também pelas vias urinárias formadas aí por dois uréteres, a bexiga urinária e também a uretra. Mas aí o que é a urina, não é? O que é aí esse líquido que é expelido pelo nosso corpo? A urina é uma substância constituída por produtos do metabolismo e substâncias que estão em excesso no nosso organismo. A gente viu no sistema digestório que depois de todo o processo de digestão, né? Que o corpo aí, o sistema digestório, retira dos alimentos os nutrientes, a água, as vitaminas e tudo que serve de bom, né? Para o nosso corpo, tudo que é necessário para o nosso corpo, é chegado aí no processo onde esse alimento vira as fezes e é eliminado então para fora, é colocado para fora do nosso corpo. Isso acontece também em relação à urina, porque a urina também é algo que não está servindo para o nosso corpo mais. Só que o processo aí é através da filtração do sangue, que vai circular ali por dentro dos rins e os rins vão fazer essa separação, essa filtração do sangue, tirando aí do sangue aquilo que está em excesso e que não é bom para o nosso corpo e transformando aquilo na urina. E aí a urina é formada a partir da filtração do sangue que passa no interior dos rins, mais precisamente nos néfrons, que aí são as partes minorzinhas, né? Que vão segurar aquilo que está no sangue, mas que não é bom para o funcionamento do nosso corpo. De maneira resumida, podemos dizer que o processo de formação da urina ocorre em três etapas. A filtração, a reabsorção e a secreção. Porque aí depois desse processo de filtração, aquilo que ficou bom volta para o nosso corpo e aquilo que não serve vai ser colocada para fora, que é a ação aí da secreção. E aí de onde vem a urina? Os rins, eles são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal. Então está aí no nosso dorso, não é? Eles são aí um formato parecido aí no formato de um caroço de feijão. Então é comum a gente associar essa imagem, né? De um caroço de feijão. Mas os tamanhos dos rins aí equivalem a mais ou menos sua mão fechada, né? Ou uma mão fechada. E nós temos dois rins. O rin direito e o rin esquerdo. Os rins, eles se ligam ao sistema circulatório através da artéria renal e da veia renal. E com as vias urinárias pelos uréteres. Então a gente observa aí dois sistemas trabalhando juntos, né? O sistema urinário ligado aí ao sistema circulatório. Que é o sistema responsável por fazer o nosso sangue circular por todo o nosso corpo. E é impossível aí esses sistemas não estarem juntos. Já que os rins vão fazer justamente a filtração do sangue, né? Que é aí a substância presente, né? E mais importante do sistema circulatório. A unidade básica de filtragem do sangue é chamada de néfron, né? Que é a localização menor aí durante esse processo de filtração por onde o sangue passa e vai ser filtrado. E aí forçado pela pressão sanguínea, parte do plasma passam pelos rins. Substâncias úteis como água, glicose e sais minerais contidas nesse líquido atravessam a parede do túbulo renal e retornam aí à circulação sanguínea. Então o plasma corresponde à parte líquida, né? Do sangue. E aí tudo que é bom que existe nessa parte é retido aí nos rins, né? E aí não atravessam essa parede renal, do túbulo renal e retornam aí para a circulação do sangue. E aí o que resta nesses túbulos é uma pequena quantidade de água e também resíduos como a ureia, o ácido úrico, a amônia. E isso é forma aí as substâncias que formam a urina. Que segue aí para as vias urinárias para serem eliminados pelo corpo. Então como o processo acontece? A Pró colocou essa imagem, né? Para ilustrar todos os órgãos, né? E as partes que compõem o sistema urinário. E a gente entender esse caminho aí dentro do processo de filtração do sangue e aí a produção da urina. E aí a Pró localizou algumas partes importantes aí desse sistema. Aí a Pró localizou a veia cava. Os néfrons, né? Que estão aí dentro dos rins e aí já são aí as partes... A parte principal aí responsável pela filtração do sangue. Temos também aí o ureter, né? Que é o canal que vai levar aquilo que já foi filtrado, né? E que não vai servir para o nosso corpo. Para a bexiga. E aí nós temos também do outro lado a horta. Que junto com a veia cava fazem parte aí do sistema circulatório. E que estão fazendo a ligação do sangue, né? Fazendo com que o sangue chegue aos rins e saia dos rins também. Depois de passar pelo processo de filtração. E os rins. Que a Pró colocou aqui rim porque está se referindo a um rin só. Mas a gente lembra que nós temos dois rins. O rim direito e o rim esquerdo. E também a uretra. Que já é o canal onde vai ser levado a urina depois que passa pela bexiga. Que acumula, né? A bexiga enche. Tem uma capacidade. E aí ela vai ser expelida por nosso corpo através desse canal que é a uretra. E aí é importante observar que os sistemas do corpo humano. Eles estão interligados. O sistema digestório, né? O sistema circulatório, o sistema urinário. Possuem funções diferentes. Possuem características em relação ao seu funcionamento de forma diferentes. São formados por órgãos também específicos. Mas eles fazem um todo funcionar que é o nosso corpo. Então em muitas situações, em muitas funções, eles agem juntos. Apesar de terem as suas características próprias e as suas funções próprias. Eles se interligam, né? Eles se juntam para que o nosso corpo ali funcione como um todo. Nosso corpo tem partes, mas nosso corpo é um todo. E o bom funcionamento depende aí de cada órgão, de cada sistema, fazer a sua função, exercer a sua função de forma adequada. Então se um sistema, ele não está exercendo a sua função de forma adequada, pode acabar prejudicando o funcionamento de outro sistema. E assim, para prejudicar o funcionamento do corpo como um todo. E aí aparece agora essa informação. Cerca de 180 litros de fluido de plasma são filtrados no processo de formação de urina. Entretanto, apenas 1 a 2 litros de urina são eliminados diariamente. Isso pode ser explicado pelo processo de reabsorção. Então olhem só, quando a gente fala assim, 180 litros de plasma passando pelos rins, né? A gente entende aí que esse é um processo contínuo. Não tem um momento, uma hora ali para os rins funcionarem, não. Eles estão funcionando de forma sem interrupção, né? De forma contínua. E aí durante um dia passam por eles ali 180 litros do fluido, do plasma, né? De forma, não que a gente tenha também essa quantidade no nosso corpo, mas isso quer dizer em relação à continuidade. E aí desse processo todo, né? 1 a 2 litros de urina são produzidos e são aí expelidos, eliminados diariamente pelas pessoas. Isso depende muito também da quantidade de água que você ingere. Que é algo aí muito importante, porque a quantidade de água, né? Ela ajuda no bom funcionamento dos rins. Então se você bebe água, você toca água, você prejudica o funcionamento desse processo aí de filtração. Então é importante beber uma quantidade de água adequada para facilitar esse trabalho que os rins têm. E aí por falar em litros, não é? E lembrar aí, ó, dessa medida, aí a Pró pergunta. E por falar em litros, você sabe qual medida esta unidade se refere? Olha só, quando a gente fala em litros, estamos falando de medida de capacidade. Lembram aí que a Pró já explicou sobre esse assunto? E quando a gente fala em litro, a gente sabe que existem aí múltiplos e submúltiplos, né? Dessa unidade de medida, ou seja, medidas maiores, medidas menores. Mas a mais utilizada, né? No nosso dia a dia, diante de todas as coisas que a gente calcula, que a gente consome, que a gente compra. Que são aí medidas, com essa unidade de medida, a gente tem um litro e também um mililitro. Sabendo aí que um litro é igual a mil mililitros. E aí vem um desafio. A Pró propôs aqui um desafio para a gente pensar na resposta, certo? Em um dia de calor, Murilo e Isabela colocaram água em dois copos de meio litro cada. Isso quer dizer que eles usaram quantos litros de água? Olha só, vamos fazer o cálculo. A gente sabe que meio litro corresponde a metade, né? Metade de um litro. Se eu sei aí que um litro, né? Tem aí mil mililitros. Então, eu entendo que meio litro tem 500. Porque metade de mil é 500. Então, se eu tenho meio litro, eu tenho 500 mililitros. E aí foram dois copos de 500 mililitros. Olha o cálculo que a Pró fez. 500 mais 500, que é igual a mil. Eu posso também, em vez de usar a adição, aí fazer uma multiplicação. Em vez de fazer 500 mais 500, fazer aí duas vezes 500. Que eu vou achar aí o mesmo resultado. Mil. E aí mil mililitros é igual a um litro. E é essa resposta que aparece ali, ó. Isso quer dizer que eles usaram um litro de água. Olha só outro problema. Se um litro tem dois meios litros, então, dois litros tem, cinco litros tem, dez litros tem. Aí a Pró utilizou a multiplicação para encontrar a resposta. Um litro tem dois. Então, uma vezes dois, dois. E o mesmo processo eu utilizei com os outros valores. Duas vezes duas, quatro, ó. Cinco vezes dois, dez. E dez vezes dois, vinte. Sendo assim, dois litros tem quatro meios litros. Cinco litros tem dez meios litros. E dez litros tem vinte meios litros. Mas ainda não acabou. A Sofia bebe água todos os dias numa garrafa com capacidade para quinhentos mililitros. Durante o dia, ela enche a garrafa quatro vezes. Quantos litros de água bebe a Sofia? Vamos lá saber. A garrafinha dela cabe quinhentos mililitros. Só como a Pró fez o cálculo. Quinhentos mais quinhentos mais quinhentos mais quinhentos. Que é igual a dois mil. Eu posso também fazer uma multiplicação. Ela bebe quatro vezes de quinhentos. Então, quatro vezes quinhentos. Encontra o mesmo resultado, ó. Dois mil. Mil mililitros vale um litro. Então, dois mil mililitros é igual a dois litros. Achei aí a minha resposta, não é? Sofia bebe, então, dois mil mililitros. Ou seja, dois litros de água. E aí, outro desafio. A Sofia bebe água todos os dias numa garrafa com capacidade para quinhentos mililitros. A gente já viu. Olha a pergunta. E quantos litros de água a Sofia bebe em uma semana? Hum, vamos lá. Em um dia, a gente já viu que Sofia bebe dois litros. E em sete dias? Porque a semana tem quantos dias? Tem sete. Então, a gente precisa fazer uma conta, né? Eu vou fazer aí uma conta de multiplicação. Sete vezes dois. Qual é o resultado? 14, não é? Então, sete vezes dois é igual a 14. Sendo assim, quando a própria pergunta aqui, ó. E quantos litros de água a Sofia bebe em uma semana? Sofia bebe 14 litros. Pronto. Pronto. Agora, ó. É com você. Já aprendeu aí sobre o sistema urinário. Sobre a importância dos rins, né? Para filtrar o nosso sangue. Fazer com que seja colocado para fora as substâncias que não servem aí. Que não vão ajudar no nosso corpo, né? Em todas as ações que o nosso corpo precisa desenvolver. Já observou também quantos litros de plasma, né? Que a parte líquida do sangue é filtrado e é separado, né? Do que serve, o que é bom, do que não serve. E aí é passado pelos rins. E aí depois transformado em urina. Aquilo que não serviu é transformado em urina e colocado para fora aí do nosso corpo. E aí já viu tudo isso relacionando, né? Essas medidas aí com as unidades de medida de capacidade. Lembrando, revisando o litro e também o conceito de mililitro. E aí você que vai dar seguimento agora. Observe aí a atividade, né? Que a sua pró ou seu professor preparou. Para que você dê continuidade a essa aula. Aos assuntos que a gente estudou. E a gente se encontra, tá certo, turma? Para falar desse assunto. Para falar de outros assuntos também. E para estudar. Que é muito importante, não é? Mesmo que aí de longe, mesmo que de casa. Mesmo que não estando aí no ambiente da escola. Mas aproveitem essa oportunidade, não é? E vamos fazer valer nesse tempo que vocês ficam aí assistindo as videoaulas. Se dedicando, tendo atenção. E respondendo as atividades junto com a sua pró ou seu professor, tá bom? A gente se encontra, ó. A próxima se despede aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.